Taça RIC Record de Futebol 7, oferecimento Pênalti, liga o melhor do esporte Aderson Madeiras, há 35 anos entregando qualidade RIC TV Record, há 30 anos valorizando a nossa terra Liga Itajaiense de Futebol 7 e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina Alexandre, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC Representando a equipe do OK, que está disputando a Taça RIC Fala um pouquinho das primeiras partidas aqui pela competição Então a gente fez a estreia duas semanas atrás Um empate 0x0 com a forte equipe do Amaral Segunda rodada a gente conseguiu ganhar, fazer uma partida boa Ganhamos de virada da equipe a show de bola Somando 4 pontos na competição e invicto E um gol apenas sofrido Fala um pouquinho da equipe, porque o nome é OK Como é que surgiu a equipe, quais são as empresas que ajudam a manter a equipe nas competições? Então, o OK surgiu em 2015, um projeto meu, pra trabalhar com o Futebol 7 A princípio pra disputar competições no nível estadual, regional Pintou até uma competição internacional, a Copa Sul, que a gente acabou participando Disputamos o ano passado também a Copa Floripa, tivemos o êxito de um título Liga Metropolitana também, Canas Cup também E sempre buscando o apoio de, vamos dizer, não patrocínio, apoiadores Como a Magno Sushi aqui de Balneário Camboriú, Forte Vistorias de Itapema Home Sports, Dalmago Supermercado E buscando cada vez mais parceiros no nosso projeto do futebol sede Que a gente sabe que é muito difícil, hoje em dia, um empresário patrocinar o esporte amador Bom, fala um pouquinho, porque o nome é OK, é de Itapema, a equipe, né? É, o OK é uma choperia, né? Na rua 295, na beira-mar É uma choperia do meu pai, na verdade E a gente linkou o nome da equipe, OK Barra DC Lanches, que também é uma outra lanchonete, um parceiro nosso E buscamos o nome do time, fazer uma mídia, né? E através das competições, buscamos o nome da OK Bom, o OK também está disputando a Liga Metropolitana lá em Floripa, né? Como é que está a situação da equipe na competição lá na capital? Então, a Liga Metropolitana é outra competição que a gente está disputando Como a gente está disputando três competições simultâneas Hoje a gente tem a disputa de terceiro e quarto da Taça BC E estamos disputando a Taça RIC Lá a gente está hoje em sexto lugar na competição, né? É um sistema de turno único Dez equipes, classificam seis E agora a gente vai dar prioridade para a Liga Metropolitana, né? Acabando essa competição hoje A gente vai levar os nossos principais nomes E as principais forças para disputar a Liga Para buscar o bicampeonato Algo mais a falar? Convocar a torcida para o próximo jogo aqui na Liga Metropolitana? Aqui não? Aqui na Taça RIC, na Liga Metropolitana lá em Floripa? Isso, nossos próximos compromissos é domingo que vem, né? Dia 21, às 11 horas aqui Contra a forte equipe do Marcílio Dias e Independente E o nosso próximo encontro lá em Floripa É também no mesmo domingo, às 18 horas Contra a equipe do Dozin É uma partida, para nós, que vale muito, né? Para a reabilitação do campeonato Já que a gente vem de uma derrota para a equipe do Madeira por 6x4 E aí E aí E aí Obrigado.